Música Música Cê quer falar da minha cara Cê já olha no espelho Cê é feio pra caralho Se eu pego pra testar um joelho Todo esquisito teve o drama Tá ligado? Não cansa E se eu penso que parece pula-pula de festa de criança Festa de criança, se ligar no papo Rima na moral Você quer gastar, parece um hambúrguer de forno Torrado na lateral Quatro filhos, estoura o tipo rubal Se tenta fumbir o comprovando Sabe que é o especial De hambúrguer tu entende Tá ligado que tu tá de vacilação Até porque geral sabe que você é o entregador Lá do varandão Tá ligado como é que é Tu barri a moça De varandão Eu te gasto na levada Você é o rato roedor Que o mordinho chega de madrugada Tá bem Chego pra brincar, vou te matar Tá metano, parceiro nem tenta comigo Vou ter que capitar Pode atapta ninguém meu mano Tá ligado que tu vai tomar um pau Você falou de hambúrguer Seu papelo parece ir até a carne de hambúrguer artesanal Que o papelo tá ligado que eu faço improvisado Seu papelo tá brincando de neve Tô com o quadrado Não fala de carne de hambúrguer que eu tô batendo na minha fé Tô orelha bem pretinha semelhante à carne de hambúrguer filé Branco filé Detenta comigo No cabelo você não fez o pé Você é fraco demais E cunha do drama Você volta de ré Você quer falar de filé Só se ligar na combina Você só mordeu filé quando você mordeu o cachorro do batu Para de ver a filha do drama Tá ligado que eu não quis Se eu fizer dois quilos de carne Eu corto o pedaço do seu peixe Eu chego só o caminho Com esse dente Você roia até a carne moída de um tubinho Tá de sacanagem Eu vou gastar Se ligar que eu vou improvisar Me tenta comigo Parceiro na levada Sabe que eu vou te amassar Não vai amassar ninguém Cara tá todo amassado Vígula de todo mal feito Isso daí vale nada Você tá ligado meu mano Cé fez pra caralho e ainda vem Nada combinando Nada combinando Deixa eu te falar Tatuagem você me é difícil de ver Que código eu vou decifrar Tatuagem bem estranha Franzina K47 do GTA Valeu Tower Johnson A missão que vai começar Você quer me gastar mais tão vacilão Quer falar de tatuagem Uma parte tatuagem vai aparecer em você Só se põe aquela titanion Mesmo assim não vai aparecer neguinho Você tá mandado Você deve ter até o corpo todo tatuado Você é todo de preto Sua morte vai ser trágica Preti desse jeito Feio Café de cesta básica Na da estação Sabe eu tô tô pra pular Ninguém tá perdido Me siga com o drama no ponto Sabe eu tô tô à disposição Você tem disposição Você é um vacilão A cesta básica Que você roubava lá duas No brisolão Eu tô ligado negão Pedia pra nego pegar uma cesta pra tu E depois eu falava Depois nós dividiam a refeição No brisolão Arroz, carne moída No lanche, canjica Era muito bom Bagulho é muito doido Na moral na hora do recreio A tia não te dava um suco Nem bazena Porque você era o mais feio Bate calma aí Bate calma Bate calma Bate calma Bate calma Bate calma No vindo 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 Que o esquiro E o cabecinho Jesus é o que? Rei 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 Tão que me E parou na quarta série Sem caô, pior que você Que da segunda série você não passou Eu também lembro de Du Na época da escola, ficava no sinal Vendendo mariola No improvisado E você parou, também de um mafiado Tá de satanás E tirando uma mariola Tá que eu colo o bando aí atrás do restaurante Trabalhava na farmácia, pode crer Aí eu tirava um dinheiro e comprava mariola Pra você vender Pra você poder conseguir arrumar um dinheiro Porque tu era um novinho maconheiro Você trabalha, trabalhava na farmácia Mas tá tranquilo, eu rimo na gramática Aí eu rimou até Mr. Dan Mas foi eu que te apresentei Um super Luzan Pode crer, esse Luzan aí Também você tem que conhecer Mas você sabe que eu sou verdadeiro E eu vou te apresentar Ao super barbeiro Você alisou o cabelo em 2015 De marola e passou 10 litros de gelcola Aí É um atropelo Mas só que virou Um drago bom lembro Você quer gastar isso? Pegou um vidro de gelcola vazio Só pra poder cheirar? Falou que tava não dando a bola Chegou doidão Lá na escola Você otário E você bacana lá dentro De bexiga de aniversário Tá de satanás Eu vou gastar em promiguação Se liga parceiro Que eu tô tranquilo Mas eu sou verdadeiro Pior você que acordar Cheirando cola de sapateiro Tá brincando Nego drama Nunca tu vai sair me ganhando Necrovisado Você é mais tênis Consertar esse sapatênis Tua cara Essa sola Tá tranquilo Não vendo Marmariola Cê tá de marola Parabéns Cê não vende Marmariola Cê tá igual todo mundo Mais ou menos Que geral trabalha Só que tu é vagabundo Marmariola 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 Obrigado.